O cara que colou, muito bonito, vê-se o galinho, sem naranja, é o bicho, tu vai pro nacional, né? Tu vai pro nacional, mas não dá pra fudir balbacar, não é porque tu é bravo, é porque eu gostei de me avagar Sabulha muito medo, eu já botei no Facebook, sujeito homem, não volta atrás do papo, então não tem cruz Olha pra mim, todo sapatinho, pereta, erguereta, olha só lá, me chamou de palhacinho Olha uma palada, é tu como uma novinha, né? Se tiver menstruada Eu sou sujeito homem, não tem desenho, não me fala da tua mulher pra não acabar com o teu namoro Esse dia, cheguei aqui no chão, faz essas notícias ruim, eu vou guardar Minha mina é fiel, não vai acabar com o teu namoro, você pode ir lá, ela vai te evitar de novo Olha só, vai ser um estudo, minha mina é fiel, não adianta se for burro Tá ligado, mano, o título é freguês, a história não é essa no dia 12 de 2016 Eu tô demais, pergunta lá no chão Me domi, desculpa, horário, se fudeu, me se foda, o passado, hoje em dia quem tá comendo, sou ele E você me pergunta, o papo você deu, a bicha crua Ligado, meu tassino, tudo bem, não é, ele já falou, tu pode até comer, mas não come bem Vambulha moutonou doi, a saga continua, tu não sabe fazer sexo e a mulher me procura Vem, desculpa, porra, pensa, sabe, goiá, como é que você põe numa mulher quando ela pensa que ela é? Só sujeito homem, hoje o jogo mudou, eu só preocupo Mulher pensando em tudo, tá fudido Só no carnaval mesmo, para lá, anda de perro curtido Uma filha, 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 uma filha de sacola Só pra copa, só pra acabar, só pra acabar, só pra acabar, não se engorda Eu sou burrila, tudo, ai, pegou na minha panada Foi venado pela essa fantasia